Olá, nós estamos no laquecursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre Constituição do Estado de Rondônia. É, bacana, né? O LAC está preparando muita coisa bacana sobre a Constituição do Estado de Rondônia, para você que vai fazer concurso público no Estado de Rondônia, conhecer um pouquinho sobre a Constituição Estadual de lá é necessário, é fundamental. E hoje a gente começa a conversar sobre a Constituição do Estado de Rondônia, dando uma noção geral do que é essa Constituição, uma legislação bem específica, uma legislação voltada apenas para quem vai fazer concurso no Estado de Rondônia. Vamos lá? Olha só, a primeira informação bacana é que a Constituição do Estado de Rondônia já tem 100 emendas constitucionais. 100 emendas constitucionais. A última emenda foi agora, de 2015. Gurizada, mexe nessa Constituição para besteira. Então, a Constituição do Estado de Rondônia tem 100 emendas. Meu amigão, minha amigona, você vai estudar para um concurso lá do Estado de Rondônia, se liga no número da emenda. Você não pode estudar com nada que tenha menos de 100 emendas arrumadas. Menos de 100 emendas já anotadas lá no livrinho, ou na Constituição, ou no arquivo que você pegar. Beleza? Sobre a Constituição do Estado de Rondônia. Bom, primeiro ponto. Ela é uma Constituição de 1989. Constituição de 1989. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, é de 1988. Essa aqui é de 89. Todas as Constituições das Unidades Federadas do Brasil, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Brasília, opa, Brasília não tem, né? Goiás. Todas as Constituições estaduais, elas são de 1989. Por quê? Porque quando a Constituição de 1988 entrou em vigor, houve um prazo aí para os Estados se organizarem e formularem a própria Constituição Estadual. Então, a grande maioria delas, na verdade, todas elas vêm em 1989, trazendo informações importantes sobre a estrutura de cada Estado, sobre as peculiaridades normativas de cada Estado. Você bem sabe que a Constituição é a norma mais importante de um país. A Constituição Federal Brasileira é a norma mais importante do Brasil. Assim como a Constituição do Estado de Rondônia é a norma estadual mais importante do Estado de Rondônia. Por que isso? Porque é ela que dá os limites de atuação do governador, do judiciário, do legislador. É ela que traz regras a respeito de servidores públicos. É ela que traz informações a respeito de serviços públicos estaduais. Ela estrutura o Estado de Rondônia, assim como a Constituição do Estado de Mato Grosso, que também é de 1989, e estrutura o Estado de Mato Grosso. Beleza? Sussa? Tranquilis? Dotada de 273 artigos. Apesar de ter uma quantidade significativa de artigos, a Constituição do Estado de Rondônia tem uma característica muito bacana. Que característica é essa? Ela não fica repetindo à toa regras previstas na Constituição Federal. Não. Ela não fica repetindo à toa regras previstas na Constituição Federal. Ela repete aquelas regras obrigatórias, que ela tem obrigação de repetir. Mas, regras vinculadas a servidores públicos, de forma geral, não. Ela toma como regra geral, só faz a menção dos artigos lá na Constituição Federal e trazem detalhes, regras importantíssimas para a estrutura do Estado de Rondônia. Os servidores públicos são um exemplo muito claro disso. A Constituição do Estado de Rondônia não traz todo aquele regramento previsto na Constituição Federal para o seu texto de Constituição Estadual. E isso é muito inteligente. Por quê? Porque se está na Constituição Federal, já vale para todo mundo. Por que eu vou repetir na Constituição Estadual? Desnecessário. Então, a Constituição do Estado de Rondônia fala apenas sobre aquilo que é diferente, sobre aquela regra que só se aplica ao Estado de Rondônia, só se aplica aos serviços públicos do Estado de Rondônia, só se aplica aos servidores públicos, civis ou militares do Estado de Rondônia. Beleza? Sussa? Olha só, 273 artigos é o texto principal da Constituição do Estado de Rondônia. Mas ela ainda tem 48 artigos nos atos das disposições constitucionais transitórias. O que é isso? O ato das disposições constitucionais transitórias. Toda Constituição tem seu texto principal, que vai do artigo 1º, no caso da Constituição Federal, até o artigo 250. Aqui vai do artigo 1º ao artigo 273. Mas elas têm um texto anexo a elas, um texto à parte, que a gente chama de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Que vai trazer, esse ato vai trazer, esse anexo vai trazer informação que é de caráter transitório. Informações que talvez se tornem texto principal da Constituição, talvez não, seja só por um período de tempo, que a regra vai ficar valendo ali, depois ela perde a sua validade, perde a sua importância jurídica. Como eu tinha dito para vocês, a Constituição do Estado de Rondônia tem 100 emendas constitucionais. A última emenda é agora de 2015. Para quem vai fazer prova do Estado de Rondônia em 2015, fica ligado com as emendas constitucionais. Esse ano teve alteração. Importantíssimo se vai dar uma olhadinha na emenda número 100. Até porque esse número é emblemático, o número 100. 2015, prova em 2015, vai olhar a emenda 100. Porque o examinador sabe dessas novidades e ele vai perguntar para você em prova. O texto da Constituição do Estado de Rondônia é dividido em oito títulos, ou seja, oito grandes grupos de normas. Se você pegar a Constituição, você poderia dividir ela em oito pedaços. Cada pedaço tem uma subdivisão. Tem que estudar tudo isso, depende do concurso que você vai fazer. Você vai ter que estudar tudo isso. Vai sim. Mas para alguns concursos, você tem que dar destaque para o seguinte. A estrutura do Estado e servidores públicos, que é o mais comum. Geralmente, os concursos públicos que não cobram uma Constituição inteira, eles vão se dedicar a onde? A parte de servidor público, a parte de servidor público e a parte da estrutura de Estado. Se é um concurso para o TJ, a parte da Justiça. Se é um concurso para o Executivo, a parte do Executivo. Se é um concurso para o Legislativo, a parte do Legislativo. Isso é comum acontecer. Nem todos os concursos são assim, mas alguns são. E nessas aulas que a gente vai trabalhar agora, inicialmente, a Constituição do Estado de Rondônia, a gente vai analisar com muita precisão os servidores públicos civis e também os militares e o poder judiciário no Estado de Rondônia. O título 1, desses oito títulos que merecem destaque, alguns deles merecem destaque, a gente vai falar um pouquinho sobre o título 1, que trata da organização do Estado. Ele estabelece regras sobre a autonomia e sobre o território do Estado de Rondônia. Quando a gente fala em organização do Estado, a gente está falando em regras que dizem respeito à estrutura do Estado. Se vai ter governador, se vai ter secretaria, se vai ter autarquia, se vai ter fundação, se tem servidor público, se não tem, qual é o regime jurídico desse pessoal, enfim, todas essas regras. E também falo em território, porque não é possível pensar em um Estado, em uma unidade federada, sem saber exatamente o tamanho do seu território. Indicação de que Porto Velho é capital do Estado de Rondônia. Porto Velho é quase no Acre, quase no Acre, pertinho já de Rio Branco, no Acre. Capital do Estado de Rondônia. Regula a competência do Estado, que é essa parte de organização, regula a administração pública, a sua estrutura, serviços, servidores, e por aí vai. Regula ainda a existência de regiões administrativas. Isso aqui é o que a gente encontraria, é o que a gente encontrará, na verdade, no título 1, que trata da organização do Estado de Rondônia. Essa temática aqui, esses pontos podem variar de uma Constituição para outra. Mas, em relação à Constituição do Estado de Rondônia, a gente tem esses pontos aqui como objetos de regulamentação da organização do Estado de Rondônia. é tudo previsto na Constituição de lá. Título 2. O título 2 já trata de um outro assunto também muito importante. Enquanto que o título 1 está tratando da estrutura do Estado de forma geral, da organização do Estado de forma geral, o título 2 vai falar dos poderes do Estado. Ele vai falar do legislativo, ele vai falar do executivo, e vai falar do judiciário. Vai falar de cada um desses poderes. O primeiro poder a ser regulamentado, a ser tratado pela Constituição do Estado de Rondônia é o legislativo. Na Constituição do Estado de Rondônia, a gente encontra informações superimportantes sobre a estrutura do legislativo, sobre as competências que o legislador estadual tem, regras de proteção aos parlamentares estaduais, como imunidade, por exemplo, a imunidade parlamentar. Comissões, vai falar sobre comissões parlamentares. Fala, inclusive, da tal da CPI, a comissão parlamentar mais famosa existente em qualquer Constituição desse país. Fala sobre processo legislativo. O que é o processo legislativo? Elaboração... Elaboração de normas, de leis. Fala ainda do Tribunal de Contas, que é uma estrutura vinculada ao legislativo. O Tribunal de Contas é uma estrutura vinculada ao legislativo. Então, na Constituição do Estado de Rondônia, a gente vai encontrar um título 2 que fala justamente dos poderes, regulamenta a atividade desses poderes. E aí, quando fala dos poderes, o primeiro a que ele menciona e trabalha é o poder legislativo. O segundo, executivo. Aqui são regras pertinentes à competência do governador, do vice-governador, secretários, conselho de governo. São regras vinculadas à governadoria. Governadoria. Não são regras vinculadas à administração pública. São regras vinculadas à governadoria. Quando a gente fala em governadoria, eu não estou falando de toda a administração pública do Estado. A governadoria é um órgão específico de administração superior da administração pública estadual. Então, quando eu penso em prefeitura, em governadoria, em presidência da República, eu estou falando de órgãos de administração superior. O que esses órgãos fazem? Administram uma estrutura muito maior que eles, que é chamada de administração pública direta. Administração pública direta. Aqui a gente vai encontrar na Constituição do Estado de Rondônia regras pertinentes ao governador do Estado. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é dever dele fazer em relação à administração pública estadual direta. Aqui eu não estou falando da estrutura do Estado, administração direta e indireta. Isso está em outra parte. Está lá na parte de organização do Estado. Aqui eu estou falando do poder que gere, que gestiona, que gerencia esse Estado. E no último título, a gente vai encontrar informações, no último título dessa aula, no título 2 ainda, falando sobre organização dos poderes, a gente vai encontrar aqui o último poder a ser regulamentado pela Constituição do Estado de Rondônia, que é o poder... Clic-clack!